A Paz de Deus a todos Os convido para congregar conosco na Comunidade Cristã no Brasil Em São Joaquim da Barra, Rua São Paulo 2221, centro da cidade Os cultos são os sábados 19h30 e aos domingos 18h30 Não importa a tua igreja, a tua crença, a tua religião, a tua formatura, não importa O que importa é que você vai ser amado, abraçado por todos nós Aguardamos vocês, nós pregamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo Uma esperança de vida eterna em glória nos céus Com todo aquele que fazia vontade de Deus Você que está desanimado, parado, desenganado Em qualquer situação que você estiver respirando A esperança é Cristo na nossa vida Tenho 37 anos de batismo Já vi muitas obras e muitos milagres e maravilhas que o Senhor opera Está faltando você Para completar o número dos escolhidos E nós alegrarmos com Deus no reino da glória Vi falar E também li Que as ruas são de ouro A praça de ouro reluzente E um rio que corre no meio da praça O rio da árvore da vida O rio que passa na árvore da vida Que sai do trono de Deus E lá Muito Muito nós vamos alegrar na presença de Deus Deus que abençoe a todos E que tenham um ótimo dia Um ótimo trabalho E uma ótima vida Deus abençoe